Joga de Jax? Cara, eu não sou muito bom de Jax e eu... Sei lá, não gosto muito de Jax, tá ligado? Ahn... Vou jogar contra a Fiora, velho. Essa é uma matchup bem difícil pra Pop, porque, tipo, basicamente não tem muito que a Pop possa fazer contra a Fiora. Ainda mais se a Fiora for boa, tá ligado? É muito difícil da Pop conseguir fazer uma coisa contra a Fiora. O que eu vou tentar fazer é, tipo, não ficar muito atrás em CS e tentar dar um TP atrás e tentar ganhar alguma teamfight ou ajudar meu bot. Que vai ser o mais provável de conseguir, porque é bem provável de conseguir solar essa Fiora. As runas, eu uso... Eu uso armor nas quintessências, porque eu gosto de HP por level, mas é de gosto, tá ligado? Você pode usar 15 de AD e armor normal nas amarelas, mas aí... Eu gosto de jogar mais defensivo e ter mais vida pro late game, tá ligado? Isso aqui é runa pra escalar. Você com certeza vai ficar mais forte pro late game, mas... Tipo, você pode usar outras funas também. Bom, vamos ver onde ele vai começar. É bem difícil dar um gank da Vayne, então... Eu vou ficar mais preocupado com a lane mesmo. Eu não vou puxar essa lane porque, tipo... Mas você, assim ao mesmo tempo, eles se conhecem aqui. Eu não seiBel modelo que você sabe. Eu não sei mas como você pode usar, 12 de energia, 12 de China. Mas não sei. Algum outro mais... Com!!!!!!!! pô, 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 pô pô, pô ah, meu Deus flash nice viado eu vou só dar last hit a fiera tá full fodida agora é só ficar de boa e deixar o pontão carregar que ele tá 3 0, tá ligado tem rises 1 0 também mano se eu perder esse jogo é tipo muito triste, tá ligado não faz muito sentido comprar isso aqui porque tipo, o maior dano que ela vai dar pra em mim vai ser na passivo dela que é a true damage Eu vou comprar a bota pra correr mais rápido dela E ficar tentando farmar só mesmo Se bem que é bem fácil dar ult trade nela agora Porque ela tá bem fraca E eu não comprei pink porque eu acho que eu não preciso Eu não acho que eu levo ganho que dá vai Ah, porra Ela tá de boa ainda porque eu tenho mais regen Sempre que tiver muito minion assim tenta evitar gank Tipo, como se o cara for gankar você Tenta priorizar os minions Não, agora eu vou puxar isso aqui da b É muito importante você puxar sempre até a torre Pra fazer o cara perder o máximo de farm possível Como essa... Como ela tá voltando pra mim E eu tenho uma pink Geralmente eu colocaria essa pink Mas eu não vou conseguir defender ela Então eu boto uma trinquete normal mesmo Essa pink aqui vai servir pra depois A gente vai fazer um pouco mais A gente vai fazer um pouco mais A gente vai conseguir o cara Ai, que louco 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 Ai, eu não sou nada Ai, eu sou nada Ai, eu sou nada Ai, eu sou flash Eu sou flash Tch, trolei Hide Hide, viada Eu vou DTP para lane Porque eu não estou a fim de ficar atrás Ainda mais contra a Fjorda O jeito dela fazer alguma coisa no jogo é ela ficando forte, então eu não quero deixar ela forte. Ela provavelmente vai ter que gastar o TP dela de volta, se não eu vou ficar frizzando isso pra sempre, ela perdeu muito minion, muita wave, tá ligado? Isso vai ser bom pra mim. Tem uma recuada, o Phantom fez play bot side, a Vayne apareceu até agora, é só ficar de boa. Como a wave tá voltando pra mim, eu posso farmar embaixo da torre. Vou evitar trocas, porque entre eu ficar low e ela, é melhor pra mim, é pra ela, porque... Ah, vai tá midi agora. Agora eu posso trocar de boa. Vou evitar trocas. Que desfeita é essa daqui? Que desfeita é essa daqui, ó. Ah, é problema, né, velho. Ela vai tá subindo. Tá de boa ainda pra mim. Eu vou ficar de boa, porque ela... Ah, vai pra midi agora. É só ficar perto da parede quando ela chutar Ela não vai conseguir estourar a marca Se ela ficar lá, ela morre, tá ligado? Ah, vamos lá, vai, tá ligado Trulhei! Eu podia até matar, não Já avisei que vai dar merda isso Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai Tá mutado Alguém tem que feedar, né velho Além da solo kill, nesse caso sou eu Tá forte ela vai É tipo um cara que é bem fácil de matar, então Tem muito o que se preocupar Tá muito bom Tá com um bom bom, né? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.